Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje é dia 5 de 8 de 2020, 11 horas e 47 minutos. Uma manhã agradável aqui em São Paulo, 20 graus. Desejo a todos um excelente pregão e nos vemos mais tarde no programa Radar. Pessoal, hoje eu vou começar os estudos fazendo aquela nossa cobertura dos balanços corporativos, começando por Alpa 4. Temporada de balanços aqui no Brasil e no exterior também. Vejam o que é capaz de fazer um balanço. A Alpa 4 está subindo 9,31, ela anulou um ombro cabeça a ombro. Ao romper aqui 29,87, já era um setup, especialmente ontem, quando ela retornou à média. O grande desafio é encaixar a ordem. Mas antes de balanço, esse tipo de movimento, ou um dia antes, no próprio dia, um dia depois, costuma ocorrer movimento de forte alta ou forte queda. É difícil um ativo ficar indiferente ao seu balanço. A grande questão é que ela alcança desta forma um objetivo, aos 34,19. Então, 34,19 é atingido. O que eu costumo fazer, para quem me conhece, na minha filosofia operacional, nesse tipo de situação? Uma barra elefante atingindo o alvo, lucro no bolso. É o que eu faço. Nós tivemos o Banco PAN, também o balanço, o BPAN 4. Temos um gráfico semanal. Banco PAN, é um dos poucos casos, eu falei, pô, raramente o ativo reage de forma indiferente. E não é indiferente, está subindo 1,52, né? O volume projetado alto, um ativo em tendência de alta, clara, é possível traçarmos uma LTA. Uma LTA, sim, não faria sentido, talvez algo desta maneira aqui. Então, ponto de referência, para quem está posicionado de uma forma mais longa. Aí nós tivemos a Embraer. Embraer, em BR3, está reagindo ao balanço, mas nada que mude a tendência de queda. Eu, se tivesse vendido no papel, encerraria a minha posição, mas eu também não vejo como uma situação clara para compra, uma oportunidade, alguma coisa assim. E essa história, ah, o balanço veio bom, o balanço veio ruim, não importa. Muitas vezes o que era ruim já estava no preço, o que era bom também. É interessante ver a reação do papel, a movimentação. E nós tivemos também o balanço da Gerdau, GGBR4. Gerdau vinha numa tendência de alta bastante clara, fechou esses três gaps. É mais uma máxima da minha metodologia. Vocês sabem que quando eu tenho um ativo com batalhão de gaps, quando ele fecha o último, eu realizo o lucro. O último foi R$18,85. Chegou a bater R$18,82, eu consideraria fechado. Eu colocaria o lucro no bolso também. Agora, tecnicamente, o investidor pode trabalhar com stop a R$18,54, mesmo no intradiço, sem ser em fechamento. Deixou uma ordem lá R$18,52, R$18,51. Um bateu, ele realiza, senão ele segura a operação. Esse gap não foi fechado por R$18,85, aqui R$18,82 por R$0,03, mas eu colocaria o lucro no bolso também. Então, feitos aí os balanços corporativos. Vamos falar do DI, DI1F25, mercado de juros. Ontem teve uma leve reação, hoje já entra a venda de novo, porque nós temos a expectativa pela Selic. Talvez, se tiver alguma comunicação do Banco Central que indique o fim do corte de juros, pode ter uma reação na ponta compradora. Aí, nós temos aqui o IFNC, depois de uma sequência de quedas, veio numa LTA, está tentando formar um arami. O desafio vai ser manter a pressão compradora até o final da sessão. Aí, nós temos o BBAS3, também tentando trabalhar aqui no T3354, foi perdido ontem, a briga está aqui. Reagindo, a mesma coisa a Bradesco. Será que é uma reversão ou é só um repique? Hoje, a compra não está concentrada nos bancos, está concentrada nas empresas de shopping e siderurgia. Então, 2206, dá para a gente ver. Aqui, na verdade, tem pressão compradora em vários setores, o que não tem é vendedora. A gente pega aqui, por exemplo, o Multi, BR Malls e Guatemi subindo 8%, 9%. Gerdau, Petrobras subindo 6%, Braskem, Goal, Klabin. Quer dizer, empresas de comórdice, em geral, tem umas 20 empresas aqui subindo muito. É por isso que estão elevando. Então, não é uma alta baseada em um ou dois papéis. Só que o setor bancário continua fraco. Aqui, Bradesco, Itaú. Só que tem um batalhão de empresas ligadas, principalmente a comórdice. As comórdice estão voando no exterior. E o setor bancário ainda fraco, testando aqui o 2609 abaixo. Só que a gente pega, por exemplo, o Petrobras subindo 6,43. Ontem, ela fez um rompimento falso do 21,86 pullback aqui na LTA, que também é a reta pescoço. Vamos ver como é que fecha. A gente pega a Vale também. Uma forte alta na região de 63, onde montou dois topos. É algo surpreendente também. E falando das empresas de shoppings. Nós temos aqui, por exemplo, o Multi 3. O ativo estava morto. Subindo 9%. Veio em uma região de suporte. Se fechar, sim, é algo novo. E GTA 3. O desafio é fechar. Está na média ou algo novo. Está dizendo aqui que Oi Highline encerram conversas. Veio aqui para mim o Pushing. E BR Malls. Uma puxada muito forte do setor. No caso aqui da BR Malls, rompimento falso de 9,52. Uma alta muito, muito puxante mesmo. O desafio é fechar, sim, romper a média. Aí falemos do BOVA11. BOVA11, a gente não sabe se é um repique ou um movimento para continuidade da alta. O que sabemos é que houve o teste do ponto manjado aqui perto dos 97. Está repicando na média de 5 e na própria LTA que foi perdida. O grande barato da coisa é o fechamento de hoje. O fechamento vai dizer se é voo de águia ou galinha. Está aqui na LTA também no IBOV. Aí nós temos o dólar. O dólar eu não estou posicionado, mas se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria. Na região aí de 5,280 para entregar lá pelo 5,350 por ali. Para ganhar aí uns 70 pontos, é o que eu faria. Por quê? Porque fez um oco. Eu acho que o objetivo foi alcançado. E temos aqui uma pinça. E parece que está acumulando aqui para estourar. Para vir aqui em cima. No 5,332 ou até aqui no 5,349. Onde eu acho que nós temos um objetivo. Então o oco que nós identificamos ontem foi materializado. Uma figura baixista. Agora a gente precisa atualizar os pontos gráficos. Então nós temos aqui as mínimas da pinça. 5,238. 5,238. Então uma pinça clássica. As mínimas ultra justapostas. Bem milimétrico mesmo. Eu entendo isso aqui como uma acumulação para estourar a média. Primeiro objetivo 5,332. De repente quem gosta de fazer redução. Objetivo final. Da movimentação 5,349. Talvez não hoje. Mas amanhã é mais para o pessoal do Swing Trade. Então o BOV visto. O BOV A11. Vou falar um pouco das bolsas internacionais. Deixa eu atualizar aqui o Trading View. O Trading View já foi melhor. Agora o Broadcast. O Broadcast sempre foi estável. O Cartesian está em uma fase excelente. Aí o Trading View não. Aí nesse caso talvez eu busque uma alternativa. Eu gosto sempre de trabalhar com quatro plataformas. Eu trabalho com o Invest.com. Trading View, Broadcast e Cartesian. Como o Trading View está dando umas mancadas. Eu estou vendo alguma outra alternativa. Mas o Invest.com também supre uma boa parte da necessidade. A Bolsa da China tem uma região 3381 que precisa ser rompida. Se não for vai ficar com cara de topo. Vem na média. No 3280. Eu acho até um cenário mais provável vir na média. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui pessoal. Não, tudo tranquilo. Aqui nós identificamos este padrão. Ela veio bem perto aqui do fundo marcado dia 15 de julho. E por enquanto é um repique até a média. Quando você tem um movimento de queda desta maneira. Até a média de 21 é repique. É o voo de galinha que eu brinco. Passou, realmente vem fechar este gap aqui. Caso contrário. A tendência seria bater aqui. Voltar neste fundo. Para ver se forma fundo duplo. Ou um pivô de baixa. Aí nós temos o índice DAX. Subindo levemente. Os PMIs. Hoje eu detalhei. No informe cenário. Para quem não assina. É só entrar no site toptraders.com.br. Fica lá disponível na home. Está trabalhando aí sobre as médias. Um cenário bastante indeciso. E a bolsa de Londres. O PMI principalmente do Reino Unido surpreendeu. Houve a busca por este suporte. A gente comentou dos 6 mil pontos. Também um repique. Agora a partir daqui. A gente vai identificar. Deixa eu tirar esta reta aqui. Vou deixar o gráfico mais limpo possível. Se é voo de águia. Ou voo de galinha. Aí nós temos as bolsas americanas. Um movimento impressionante. O relatório de empregos veio ruim. Só que o Trump falou em cortar impostos sobre folha de pagamento. O mercado por enquanto se concentrou no driver positivo. Nas alturas aqui o índice DAX. Máxima histórica. O Dow Jones está atrasado. Então começa a correr atrás do rabo. No caso o índice DAX. Só vai cair no caso do Dow Jones. Tem o máximo a 27.071. 27.025. 27. Só abaixo dos 27 mil pontos. Para ter uma queda. De uns 2 ou 3%. Esse gap. Ele está com cara de ser diário. Eu não acredito que seja de fuga. E nós temos o S&P. Não é uma máxima histórica. Está longe disso. Mas ele vai trabalhando aqui na direção deste gap. Ele está atraindo preço. Não tem sinal de topo. Vamos ver como é que fecham as bolsas americanas com esse relatório de emprego. Porque boa parte da alta norte-americana foi baseada nos relatórios de emprego. A partir do momento que você tem um relatório ruim. Seria o algo novo. Vamos ver como é que elas reagem em fechamento. E aquela minha teoria do dia depois de amanhã. O amanhã foi hoje. A expectativa pelo ADP. E amanhã. No caso quinta-feira. E também na expectativa do próprio payroll. Que vai sair na sexta-feira. Temos o EWZ. ETF brasileira negociado em Nova York. Tem um sinal de topo duplo com alvo a 29,61. Está repicando. Lembrando que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar. Vamos ver como é que reage na média de 5. Aí nós temos o VIX. Que é o índice do medo. Rolatilha e Tings. Index. Tendência aqui de só candle vermelho. Pressão para baixo. E para finalizar. Falemos aqui do mini índice. O mini índice. Teve uma sequência de quedas. Por razão. O mercado interpretou esse movimento como um rompimento falso. Nós adiantamos. Que teria uma correção de uns 2, 3%. E que essa região seria estressada. 100 mil pontos. 100, 230. 100, 910. Eu acho que o 100, 910 é o grande divisor de água. Se ele for testado novamente. Eu acho que ele vai ser violado. Vai trazendo 100 mil pontos de novo. Cuja perda projeta 98,300. Mas quem está dando as cartas nesse momento é a compra. Sombra inferior. Reagindo. Vindo nessa LTA que guia os fundos do dia 15. De junho. 26 de junho. Depois do dia 1º de julho. Então esse daqui é um típico movimento de pullback. Cai. Aí volta para testar o que era suporte como resistência. Está testando a LTA mais curta em cinza e a média de 21. O fechamento de hoje para mim é um divisor de águas. Porque se fechar realmente firme. Perto da máxima. Os compradores disseram. Olha, ele levantou a mãozinha ali. Eu estou aqui. Não. Agora. Se o mercado vacilar. Por exemplo aqui. Por que ontem subiu? Nós temos um canal de baixa em azul. Rompeu. Está vendo aqui a linha pontilhada. Objetivo milimétrico do canal comprido. Só que está longe da média. A média está nos 102,5. E tem um gap aberto. É de fuga ou é de área? E o que eu fiz? Eu conectei aqui esse fundo intraday do dia 3 de agosto. Outro fundo intraday do dia 3 de agosto. E as máximas de hoje. Então é uma região bastante delicada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui é o 103,930. E esse ponto é o 103,6. É, tinha sido a máxima aqui, mas acho que não faz sentido manter. A gente tem que atualizar. Então vamos lá. Eu gosto de deixar o gráfico equilibrado. Eu gosto de deixar no gráfico somente aquilo que importa. Então vamos lá. Aqui não precisa estar reforçado. O reforçado é algo que tem muito destaque. Então eu deixo aqui a linha normal. Correto? Então, na verdade, eu peguei a última das máximas aqui, do dia 3. E houve um rompimento aqui, só que não consolidou. Como está longe da média, é difícil romper aqui e voar, né? Então mais natural seria um movimento corretivo, talvez. De uma queda de mil pontos entre hoje e amanhã. Viro testar aqui a média nos 102,5 até as mínimas de hoje. 102,270. 102,260. E o início aqui da boca do gap. Eu acho que seria o cenário mais natural. Ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos mais tarde no programa Radar. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Vamos em frente. Firmes na luta e seguimos juntos. Porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu! E hoje tem Corinthians e Palmeiras. Meu papite, Corinthians 6, Palmeiras 0. O Cássio vai fazer um gol de cabeça no final do jogo. Valeu! Valeu!